E aí pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem não me conhece, chegando agora meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, desde já te convido a se inscrever no canal e deixar o like. Essa daqui é a larica, que tá aqui só de boa, até parece um pouco aqui com a imagem que tá aqui no saco, a carinha dela, parece um pouquinho, não parece? Então, e essa outra aqui é aquela que chegou aqui em casa aquele dia cheia de pulga, cheia de carrapato, né, com a barriga só o verme, tava toda sujinha e infelizmente tava bem magra. Hoje, olha só com o que tá a cachorra, já desenvolveu bastante, ela já cresceu mais, né, tá agora limpinha, bonitinha, sem pulga, sem carrapato e tá precisando de um ar. Quem puder adotar, eu agradeço. Quem não puder adotar, ajuda compartilhando, isso daí também ajuda bastante. A gente faz a nossa parte de cuidar, né, e quem acompanha pode fazer a parte de compartilhar, né, Então, cada um fazendo ali uma parte ali, ajuda bastante, beleza? Então, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho em relação a essa ração, que é a especial dog prêmio, né, essa daqui é pra adulto, né, de carne, certo? E essa cachorrinha aqui, ela tá comendo ração de filhote e também tá comendo dessa aqui também, viu? Porque quando eu coloco ali, ela fica doidinha por causa do cheiro, ela quer comer também, tá? Ela acaba comendo ração de filhote e também ração de adulto, beleza? Aí, 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 aí. Então, o que que acontece? Essa ração, é uma ração que ela foi elaborada, né, por veterinários e o bom dela também que os cachorros quando comem, não fica com cheiro aqui, até aqui não ficou, né, gente. Esse cheiro forte, fezes e tal, não fica, os cachorros cagam durinho, e quando eu troco de ração, muitas vezes o cachorro caga um pouco mole, né, porque tem aquela questão do organismo, a troca de ração e tal. Então, às vezes é um pouco complicado Logo no início, o cachorro caga um pouco Molo, isso daí é ruim pra fazer Não precisa saber como é que é É chato demais O bacana é quando o cachorro come a ração E vai dar defeca tudo durinho, bonitinho Você vai pegar ali com a pá E não tem problema nenhum Agora, quando fica molo demais É ruim, você pega a pá Tá parecendo que você tá pegando a concreta Ah, dá certo, não Então, é ruim Então, essa ração aqui Tem uma coisa bacana nela também Os cachorros gostaram muito dela Muito, muito, muito A hora que eu cheguei Mesmo que eu fui colocar aqui O barão tava aqui O barão ficou dois dias já pra comer Então, eu tirei um pouco e dei a ração pra ele E eu comi um bom louco Por causa que antes eu tava comendo a outra ração Então, essa daqui é diferente Nessa aqui, um componente não tem na outra Aí, gostou muito Peguei e coloquei pros outros cachorros Os outros cachorros, meu, tudo torou Então, eu vi que eles gostaram muito mesmo Da ração Não fica um calo Outra coisa bacana também Dessa ração aqui É a questão das proteínas Ela tem 21% de proteína Ela ajuda também a melhorar A questão da pelagem E também ajuda muito No equilíbrio intestinal do animal Então, isso daí é muito bom Beleza, gente? E ela é uma ração Esse zaco mesmo aqui Ela é de 20 quilos Certo? Porém Agora que eu comprei Olha aqui o que tem escrito aqui Vocês estão conseguindo Não tá conseguindo ver não, né? Deixa eu ver aqui Aqui ali em cima Em cima Tá vendo que é grátis Aqui em cima Isso daqui, gente É o seguinte Ela vem 20 quilos Porém, ela vem 1 quilo grátis Em cada saco Ou seja Eu comprei dessa vez menos, né? Que eu comprei foi 6 sacos 5 sacos Na verdade Vê 6 Porém, 1 Vê gratuito Olha você ver Ganhei 1 saco E cada saco desse aqui Eu ganhei mais 1 quilo de ração Além que o preço dessa ração Também eu gostei bastante Do preço dela Por que eu ganhei 1 saco de ração? Porque na compra de cada 10 sacos de ração A gente ganha 1 saco de ração Entendeu? E nessa ração aqui Em cada saco que a gente compra, né? Pelo fabricante Já vem 1 quilo de ração a mais Ou seja Aqui em 6 sacos de ração Que o outro já abria Aí fora Então desses 6 sacos Já vem 6 quilos a mais, né? 10 sacos de ração É uma vinha em 10 quilos a mais E aí vem mais o que? 1 saco de ração de 20 quilos No caso Aí seria, né? Mais 1 quilo 10 sacos Mais 1 quilo Do outro saco de ração Ou seja Vem 11 quilos a mais Ganha 11 quilos a mais E ainda mais um saco de ração Então quando você para Para poder fazer as contas A cada 10 sacos de ração Dessa ração aqui Tá ganhando o que aí? 20 quilos mais 11 Já tá dando aí 31 Ou seja Compra 10 sacos de ração No caso de 20 quilos Que vem 21 E ganha automaticamente 31 quilos de ração Então tipo assim, cara É bacana A gente que tem bastante cachorro Isso aqui ajuda bastante E o bom É que os cachorros gostarem Não adianta nada Você comprar uma ração Dá pro cachorro E o cachorro não gostar Ou defecar mole Ou as fezes Que é com cheiro ruim Né? E o pior De tudo É a questão do cachorro não gostar Você coloca a ração pro cachorro O cachorro cheira E olha pra sua cara Né? E não come Então isso daí é ruim demais E a cachorrinha aqui Vocês estão reparando Que ela gosta muito De ficar mordendo Ó Então essa daqui Pra poder brincar com pano Brincar com alguma coisa Vai ser muito bom O cachorro que gosta de morder assim É mais fácil Pra poder induzir A brincar E também fazer Até mesmo Alguns comandinhos básicos Usando a mão Tá certo? Então quem quiser adotar aí Entra em contato E em questão Dessa ração Gente Essa mesma Que é especial Dog Premium Essa aqui pode encontrar Em Montes Claros Né? E também aqui na região Creio que talvez Façam entrega também Né? Aqui em Francisco Sá Faz a entrega Comprei no Montes Claros Quem quiser adquirir Ai Quem quiser adquirir Essa mesma ração E fazer o teste no cão Eu vou deixar o WhatsApp Do Natsu Aqui na descrição Tá? É só conversar com ele Fala que viu aqui no canal E tal E esquece não A cada 10 sacos Que você comprar Você ganha um saco de ração E comprando Dessa ração aqui Atualmente Aqui na gravação Desse vídeo Ela vem com Um quilo a mais Não sei se vai ser assim sempre Mas ela vem com um quilo a mais Né? E isso daí ajuda Bastante A questão de render também A ração aí Principalmente Pra quem tem Muito cachorro Beleza gente? Olha Ficamos Então é isso Passando aqui Pra falar um pouquinho Da ração Falar um pouquinho Do meu feedback Graças a Deus Os cachorros gostaram Bastante E a cachorrinha tá aqui Linda E maravilhosa E espuleta Para a adoção Olha o pego Como é que tá bonito Gente Olha o pego Opa Olha a carinha dela Já cresceu bastante O dia que chegou Não quieta não Não sossega Então bora ver Quem é Que vai adotar Essa moça Né gente Ei larica Não vai deixar você quieta Que a boquinha vai deitar Em cima de você Igual mocinha fazia Achando que é Tapete Olha a larica Como é que fica É doce né É doce Não quieta não Não quieta não Então gente É isso daí Fiquem todos com Deus Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Falar um pouco em relação A questão da ração Comenta aí Se você já usou Qual foi o efeito Porque tem aquela questão Tem ração Que dá certo nos cachorros E tem ração Que não dá certo Por causa dos componentes Que às vezes tem na ração E não dá certo Lembrando que essa ração Ela não tem corante também Né Então a ração Que eu gostei E os cachorros também Eu gostei pelo custo-benefício Né E também pelo cheirinho Dela Que é um cheirinho Ponto pra caramba E os cachorros adoraram Porque não deixou Um caroço pra trás E até tinha um pouquinho Da outra Coloquei um pouco Da outra Junto né Pra poder fazer Aquela Aquela mistura Que aos poucos Tem que ser gradualmente Eles comeram Primeiro essa Pra depois comer a outra Aí fiquei pensando A gente ia comer tudo junto Deu pra ver Que tava catando ali Essa Comeu mais essa E depois comeu a outra Aí quando eu coloquei Só essa Eles comeram tudo Eu falei Agora viado de bairro Aí depois Não tive problema Graças Beleza gente Então é isso Mente um like Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau